monetária mensal cumulativa pelo IGPDI, índice de atualização mais alto do planeta, porque pega expectativa de inflação que sequer se verifica, pega variação cambial, o que que tem a ver atualizar dívida de Estado com a União com variação cambial? Gente, uma verdadeira aberração, e essa atualização passou a ser mensal cumulativa, e não só isso, em cima disso, juros que variaram de 6% a 9%, dependendo do ente federado, aqui no Rio Grande do Sul foi 6%, então, criado aí, na origem, uma bola de neve, um esquema de fazer a dívida se multiplicar por ela mesma. E, de tal maneira que foi desrespeitado o federalismo, diversas ilegalidades, aplicação de juros abusivos entre entes federados, um ente federado lucrando em cima do outro, uma série de ilegalidades e legitimidades. O resultado, um crescimento exponencial da dívida. O Estado do Rio Grande do Sul já pagou essa dívida várias vezes, e a dívida se multiplicou, depois eu vou mostrar o número. Essa situação empurrou os Estados à contratação de dívida externa para pagar para a União, olha que aberração. Inclusive, aqui, o Estado do Rio Grande do Sul se endividou para destinar o recurso para pagar dívida externa. O Piauí fez isso, vários Estados fizeram isso, contratou dívida externa para pagar para a União. E, pior, esse sufoco, verdadeiro sufoco em que foram colocados os Estados, abriu espaço para a prática de negócios ilícitos. Criação de empresas, sociedades de propósito específico, que eu vou denunciar aqui hoje, porque esse esquema já chegou ao município de Porto Alegre com a Investpoa. E, provavelmente, está para chegar no Estado, como já chegou em São Paulo, em vários Estados. Bom, eu selecionei uma resolução lá da origem, da década de 70, para ilustrar o caso do Rio Grande do Sul. Em 1977, o Rio Grande do Sul contratou uma dívida externa no valor de 20 milhões de dólares com o Banco do Brasil, porém, foi o Banco do Brasil das Ilhas Caimã que emprestou para Porto Alegre. Olha só que interessante. Banco do Brasil das Ilhas Caimã. 20 milhões de dólares em 1977, destinado a Programa de Desenvolvimento Rodoviário do Estado. Então, isso é só para ilustrar a necessidade de uma auditoria dessa dívida desde a origem. Se pegarmos o valor que foi refinanciado de todos os Estados, a parcela do PROES, que é a parte dos bancos, corresponde a 55% de todo o valor que foi refinanciado. Pode passar. Em termos de pagamentos, pode passar duas termos. A conta não fecha. Do valor refinanciado, os Estados já pagaram mais de duas vezes todo o valor que foi refinanciado. O valor refinanciado foi 112 bilhões para o conjunto de Estados brasileiros. Os Estados já pagaram 246 e ainda devem 422. Não tem como. No caso do Rio Grande do Sul, a dívida refinanciada foi 7 bilhões 782. A essa dívida, 7 bilhões 782, foram somados mais de 2 bilhões e meio de passivos do Banri Sul. Eu pergunto a vocês e aos meus amigos do Tribunal de Contas, passivo do Banri Sul poderia ser automaticamente transformada em dívida pública pelo Tesouro e passar a corrigir mensalmente e o Estado pagando? Então, vejam bem, o Estado pagou durante todos esses anos mais de duas vezes todo o valor que foi refinanciado. e ainda deve, eu tirei ontem, na página do Banco Central, o Estado deve, em maio de 2016, 54,2 bilhões de reais ao Tesouro. De um valor de R$ 7,7 bilhões que foi refinanciado, privatizou várias empresas públicas, que vocês têm conhecimento, para pagar essa dívida, sacrificou o Estado durante todos esses anos, para pagar essa dívida, já pagou mais de duas vezes e deve 54 bilhões. É insustentável. Nós precisamos parar isso e rever desde a origem o que é dívida mesmo, quanto já foi pago e se devemos alguma coisa. Os Estados questionaram, junto ao Supremo Tribunal Federal, a aplicação de juros compostos. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula, súmula 121, que diz que é ilegal a aplicação de juros compostos, ainda que previstos em contrato. Se o Supremo Tribunal Federal fosse julgar as ações, de acordo com a Constituição e de acordo com a sua própria súmula, teria que dar razão aos Estados e manter o cálculo com juros simples. Mas, o que fez o Supremo? Deu uma de pilatos, lavou as mãos, devolveu para negociação política. E qual é a negociação política que está acontecendo? O PLP 257, que como o deputado Lara já disse, é um engodo. O PLP 27,�리ada O PLP 256, que é divina o deputado Lara já disse, é de acordo com a fruta São Paulo. Este é o dimensions dos